Precisa mesmo uma sócia? Eu preciso, Nabuco. Eu preciso. Fica muito pesado pra mim levar tudo isso sozinho. Sabe, na verdade, a Alex seria a sócia ideal, não é? Mas... É, você não podia prever que ela ia morar em Paris, não é? É. A Dóris, a Dóris é uma ótima pessoa também. Só que, só que de vez em quando ela pira, Nabuco. Eu sei lá, eu fico apreensiva com isso. A Dóris, o jeitão dela, meio imprevisível. Mas olha aqui. É pessoa de confiança. Não, sem dúvida, claro. Só que daí, a transformar a Dóris em sócia da malhação são outros 500, não é, Nabuco? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço, Nabuco. O que eu faço? Joana, quando o impasse é muito grande, a única coisa a fazer é seguir a intuição. Você agora tem tempo pra pensar. Porque a primeira coisa a fazer é procurar a Zizi e regularizar a sociedade. Sabe? Toda a situação. Não ficou combinado que na hora que você quisesse, ela venderia pra você a parte dela? Não, ficou, ficou. Ela até me assinou um documento se comprometendo a vender só pra mim a parte dela. Só que daí a Zizi sumiu, não deu mais notícia. Bom, enquanto isso, você arruma as coisas por aqui. Você pega o documento, leva pra um advogado e tenta localizar a Zizi, pra legalizar tudo. E aí você tem tempo de decidir o que vai fazer com essa sociedade, certo? Aí, galera, agora meu marido é a professora. Valeu, Lula, vocês merecem mesmo. Ai, gente, sou tão lindo. Não tá emocionado, hein, filho? Não é um praxeira não, hein, filho? Aí, meu irmão, parabéns. Valeu, cara. Lula, valeu, irmão. Olha só, vou colocar uma toazinha aqui pra não falar da tação porque eu não curto muito, mas acho legal fazer porque a gente não sabe a hora que vai morrer afogado, né? Eu pensei que me deu sorte, amor. Tá vendo? E se a gente tivesse combinado, talvez não tivesse dado tão certo. É. Agora a gente já pode esquecer aquele quartinho e já viu o apartamento, né? É, mas peraí. Não é só o aluguel. Tem as despesas também, né? Sabe como é que é? Coisas do bebê, fralda, leite em pó. Leite em pó, Lula, não. Filho meu vai mamar no peito. É, a gente não vai precisar de fralda também, não, porque a gente vai fazer um chá de bebê. Epa, epa, pera, 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 peraí. Vamos fazer uma festa, uma festinha. Ah, posso saber qual é o motivo da comemoração? Alex. Deixa o cara dessa gata maravilhosa, né, querida? Alex. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quanta gente nova por aqui. Ah, deixa eu apresentar. Esse aqui é o Fausto, meu namorado. Tudo bem, como vai? Ô, Alex, cadê o Ericles, hein? Isso é uma longa história, mocotó. Dá licença um pouquinho, eu vou dar uma volta pra conhecer a academia, se você permitir. Claro. Licença. Conta, Alex, o que aconteceu com eles? Bem, quando eu cheguei lá em Paris, tava tudo ótimo, né? Pode entrar. Fala. Ô, licença. Eu gostaria de falar com a Joana. Sou eu? Como vai, Joana? Muito prazer, meu nome é Fausto. Eu sou proprietário de 50% dessa academia e eu vim aqui e assumi o meu lugar. Calma, gente, calma. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você disse que... Ele disse que é dono de metade da academia malhação. Ok, rapaz, agora que você já fez essa sua entrada performática ou bombástica, você, por favor. Olha aqui, rapaz, deve haver um engano. Porque a Joana é a única e legítima proprietária da academia malhação. Era. Agora nós somos sócios. Ô, Joana. Joana, o que você sabe disso? Eu, Nabuco? Eu nem sei quem é essa pessoa que tá na minha frente. Ai, eu acho que isso é um pesadelo. Não, não. Isto, isto é um absurdo. Isto é uma loucura. Isto é um deboche. Este desaforo merece um processo por injúria, calúnia, difamação. Em suma, atentado violentíssimo à etiqueta social. Calma, calma, Dona. Por favor, vamos tentar compreender o que está acontecendo aqui, Joana. Desculpem, eu só estou aqui para exigir os meus direitos. Ah, não. Ah, não.